Novidades na chegada de Salomão Calou Botafogo montará um telão no aeroporto e os torcedores irão participar ao vivo para a chegada do Marquinhos Por conta da pandemia, não vamos presenciar a chegada do Salomão Calou lá no aeroporto Não vamos comparecer na sua chegada Porém, o Botafogo bolou uma ideia sensacional, eu fiquei feliz por isso Inovando sempre, né, que é o Botafogo Então o Botafogo montará em um local um telão E os torcedores e os sócios-torcedores participarão em uma chamada ao vivo lá com o Salomão Calou Achei interessante, o Salomão Calou também, o Botafogo também sorrirá camisas autografadas por Salomão Calou O que será transmitido na Botafogo TV? Se você não é inscrito lá, pesquisa aí, na Botafogo TV, clica em se inscrever que é muito importante O Botafogo sempre crescendo mais nas redes sociais, eu acho importante Então vai lá na Botafogo TV, vai ter transmissão Vai ser antes do Amistoso, no próximo dia primeiro Botafogo e Fluminense Gostaram do vídeo? Clica no botãozinho de se inscrever aí, ativa as notificações e deixa o like no vídeo Que é muito importante para o crescimento aqui do canal Quem puder, compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp ou Facebook Tamo junto! Tchau! Tchau! Tchau!